A afirmação é do Ministério Público. Segundo o promotor, quase que diariamente, familiares reclamam da falta de clínicas gratuitas na região. Aqui falta, aqui em Taubaté falta, na região falta e no Estado também falta locais adequados. A gente está estudando a possibilidade de fazer um levantamento desse número de pessoas para que a gente possa fazer uma ação junto à Prefeitura e ao Estado, no sentido de tomar providências para que possa atender melhor essas pessoas. Porque a gente entende que o tratamento às drogas deve ser sistêmico, deve ser no aspecto preventivo, repressivo e também terapêutico. No Vale do Paraíba existem 26 unidades dos narcóticos anônimos. As reuniões ocorrem diariamente e o único critério para fazer parte do grupo é ter o desejo de parar de usar. Foi o que aconteceu com este homem, que depois de 15 anos, se drogando, está há quase duas décadas longe do vício. Eu aprendi aqui dentro dos narcóticos anônimos que eu tenho uma doença progressiva, incurável e fatal, chamada adicção. E que a qualquer momento eu posso voltar ao uso de droga. O que eu tenho que fazer é um dia de cada vez me manter distante. A partir do momento que ele chega dentro do grupo do DNA, ele percebe que não está mais sozinho. Outra opção na região são os CAPES, Centros de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Drogas. Aqui, psiquiatras, psicólogos, entre outros profissionais, conduzem o tratamento que é dado em três etapas. Segundo a coordenadora, a rotina é definida de acordo com o nível de dependência de cada paciente. Primeiro ele passa por uma fase de quatro semanas, onde ele vai detectar as causas que o levam ao uso da droga, quais são as drogas, os efeitos do organismo dessa droga. E a partir daí, ele se motivar para fazer esse tratamento e se conscientizar de que ele é um doente. Tanto no Narcóticos Anônimos quanto nos CAPES, o atendimento é ambulatorial. Ou seja, os pacientes podem voltar para casa. O método é eficiente, mas nem sempre funciona para pessoas que têm alto grau de dependência química e que necessitam de internação. Essa ajuda, muitas vezes, não basta encaminhamento para órgãos de apoio, como o Narcóticos Anônimos. Muitas vezes a pessoa já precisa de um tratamento, de um tratamento mais forte, de um tratamento mais adequado, que no caso deveria ser uma internação. E esse tipo de tratamento é um tratamento muito difícil de conseguir aqui, porque nós não temos locais adequados, locais em números suficientes, ou um número de vagas para que possa atender essas pessoas. E esse tipo de tratamento é um tratamento muito difícil de fazer.